O senhor sabe o que são candidaturas coletivas? Não. São pessoas, digamos, nós temos um grupo, esse aqui é o colega da sua representante. Daí, ele representa a nós. E, digamos, se ele for, ele é o representante, ele receber um salário, cabe a ele vir conosco ou não? Não conheço. A modalidade ainda pouco conhecida no Brasil funciona da seguinte forma. Uma pessoa se candidata como titular de um grupo e deve representar suas causas durante o mandato. Esse tipo de candidatura se popularizou em 2010, especialmente entre partidos de esquerda. Em 2018, por exemplo, foram eleitos dois mandatos coletivos do PSOL. Para este ano, o Tribunal Superior Eleitoral já contabiliza 213 candidaturas nesse formato de gestão. A grande novidade para as eleições deste ano é que na urna vai sair o nome do candidato e o coletivo que ele representa. Se eu fosse candidato dos jornalistas, por exemplo, seria Douglas, candidato dos jornalistas, ou Douglas dos jornalistas, ou Douglas dos enfermeiros. Então, assim, ele representa essa pauta que vai atrás de um determinado objetivo. Como seria na prática? Bem, as decisões são compartilhadas. O grupo pode participar das sessões, plenários e até integrar comissões no parlamento. Porém, apenas um membro representa o coletivo nas votações e somente ele recebe o salário. Segundo o TSE, não há irregularidades nesse tipo de candidaturas. No entanto, o titular não tem obrigação legal de se manter no coletivo durante seu mandato. Não há uma regra que me obrigue a cumprir aquilo que foi pactuado informalmente. Porque ainda que lá na urna saia o meu nome como representante de um coletivo, não há na legislação nada que me imponha o cumprimento dessas regras. Então, eu não estou obrigado, por exemplo, a dividir meu salário com os demais grupos do coletivo. Eu não estou obrigado a cumprir aquilo que eu pactuei com eles. E isso não leva a minha cassação de mandato. Pelo menos, até agora, não há um entendimento do TSE quanto à cassação de mandato ou quanto à obrigatoriedade de que eu cumpra aquilo que está pactuado nesse coletivo. Mas é uma realidade. O grande mote é justamente trazer essa ideia de que aquelas pautas sejam evidenciadas e sejam inseridas no contexto das eleições, inseridas no contexto de uma pauta de governo, de um plano, de um legislativo, para que se cumpra aquelas demandas que são tão necessárias por cada classe. Esse formato de gestão é importante para o aumento de representatividade dentro dos espaços políticos. Na medida em que eu me candidato por um coletivo, eu represento os interesses daquele coletivo e daquela coletividade. Então, se eu represento um determinado grupo, claro que eu vou lutar pelas pautas daquele grupo. Então, esse, na verdade, é o mote, o objetivo da candidatura do coletivo. Obrigado. Obrigado.